Bom gente, agora chegou a hora da verdade de Didinho e Nayara. Didinho, conta pra mim, quais desses três itens você acha que a Nayara gostaria de ganhar de presente? Na verdade ela gostaria de ganhar os três, porque ela gosta de livro, ela gosta de cachorros e esse travesseiro é bem confortável, então fica meio difícil decidir, mas eu acho que seria o travesseiro, pelo conforto. Você acha que ela gostaria? Eu acho, agora eu vi a cara dela, eu acho que eu errei, mas eu vou ficar no travesseiro. Acertou ou errou? Acertou. Realmente, então, esse mês de namoro já serviu pra ele te conhecer um pouco? Sim. Então aí, um ponto pro Didinho. Bom, vamos ver agora se a Nayara vai adivinhar o presente que o Didinho gostaria de ganhar. Desses três itens, qual você acha que ele gostaria de ter pra ele? Bom, eu cantei esse daqui, assim, já, e daí eu fiquei entre a música e entre o relógio, porque ele vive atrasado. Então, ai, mas agora tá meio difícil, eu vou chutar no relógio, no despertador, no relógio. Você acha que talvez ele queira ficar agora no horário? Acho que sim. E aí, Didinho, ela acertou ou errou? Ela errou. A Nayara não conseguiu marcar um pontinho, qual que você escolheu? Conta pra isso. Foi ali o do meio. Foi bom que ela não descartou o certo, né? Senão seria pior. É, né? Mas foi o do meio. Então, Didinho, foi pra música. Bom, segundo presente da Nayara, uma roupinha. O que você acha, Didinho? Quais dessas peças a Nayara iria gostar de ganhar? Foi bom, porque essa daqui eu sei que não é, e eu acho que essa daqui tem muito zíper pra ela. E ela ama Snoopy, então eu vou ficar com a do Snoopy. Ah, acho que essa foi fácil, então, Nayara. Foi fácil, acertou de cima. Então, Didinho acertou aí. Dois pontos pro Didinho. Realmente a Nayara leva pra casa um Snoopy. Tênis também, né? Boa pedida pros homens. Quais desses modelos você acha que o Didinho iria gostar de ganhar? Bom, tá bem difícil, mas eu chuto nesse. Nesse cinza baixinho? Por que você acha que ele escolheu esse? Eu achei mais bonito, na verdade, por isso. E combina com o seu amado? Esse e esse, sim. Então, Didinho, ela acertou ou errou? Ela acertou. Ah, ponto pra Nayara. Gostou? Aí bateu o mesmo estilo, né? Realmente ele disse que gostava de tênis, claro. Então acertou, pontinho pra Nayara. Vamos pra próxima opção. Bom, toda mulher gosta de um bom calçado, né? A Nayara também já fez a escolha dela. E você, Didinho, acha que ela gostaria de ganhar qual? Não tá tão fácil, mas eu... Eu acho que seria a bota. É, por que você acha que ela gostaria da bota? Porque, sei lá, parece que ela gostaria da bota. Aí o estilo dela? É, um pouco. E aí, ele acertou ou errou? Errou. A sapatilha. A sapatilha. Não marcou o ponto agora o Didinho, dois a um, né? Não, ainda bem, senão ia ficar muito feio pra mim, né? Bom, vamos ver se agora a Nayara vai empatar o placar, porque ela acertou um, errou o outro, né? Aqui tá a chance de você empatar com o Didinho, né? Roupa também é uma boa dica agora pros namorados, dessas três peças. Entre camisa, polo e a jaqueta. Qual você acha que o Didinho gostaria de ganhar? Eu tô super em dúvida, mas eu acho que é xadrez. A camisa. Já acertou realmente o disco e a camisa, adora fazer as composições, né? Eu acho que é uma boa pedida pros namorados agora nessa estação, né? Bom, gente, o placar Didinho e Nayara, dois a dois, empatar. Até que não foi tão difícil essa busca, hein, Didinho? É, foi bom empatar, né? Não dá briga no começo de namoro e tal. Ah, é verdade, né? Realmente, né? Ficou ali empatado, fica mais fácil, como o Didinho disse. Fica mais fácil, mas eu achei ainda os presentes dele mais difíceis de acertar. Ele não facilitou muito. Não facilitou. Gente, mas o bacana disso tudo, né? Que a gente convidou esses dois casais pra vir aqui até o shopping, justamente pra mostrar o mix que o Cascavel Jotel Shopping oferece. E ainda pra vocês levarem em consideração, gente, muitos detalhes. Pra vocês escolherem o melhor presente pro seu amado, pode levar em consideração o estilo, a cor, né? O estilo de vida. E isso realmente vai fazer você ter a melhor escolha, gente. E lógico que foi tudo uma brincadeira, né? O que a gente fez. Presente é muito bom ganhar, mas acima de tudo, o sentimento amor, gente, vale muito mais. E é por isso que a gente encerra essa matéria com um lindo poema de Luiz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdades. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, amizade. Se estão ao contrário assim, é o mesmo amor? É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.